Eu também já tive esses momentos, esses momentos assim, de olhar e falar, caraca, eu tive isso aí já, e aconteceu uma cagada, bicho, mas a mulher pegou uma pilha com a gente, era um programa que ia estrear do Leão Lobo na Gazeta, chamava, se eu não me engano, a memória, arroz, feijão e fofoca, uma porra dessa. Não, não, certeza que eu não tava. Não, você meio que ia, ô Emílio. Não, eu não. Eles meio que mandaram um ofício, obrigando os caras do pânico, e o Emílio não fui. Eu não fui. Então fui eu, o Ceará e o Japa, eu acho. É, foi só os loucos, eu não fui. Isso faz muito tempo. Aliás, o Aguena, que é meu ídolo maior, falou assim, sabia que eu operei meu olho junto com o Carioca? É verdade, em 99, é verdade. Do Carioca ficou bom. É, e o dele, até hoje. Eu operei em 99. O que que aconteceu? Fui nessa porra desse programa, era uma feijoada de sábado. Eu não fui. Era um programa do Leão Lobo chamado Arroz, Feijão e Fofoca. Mas, meu irmão, aquelas atrações tipo essa. Numa hora, velho, tinha um palcozinho naquele, sabe ali na Gazeta, Bola, que tem aquele... Lá fora, que tinha um... Não é lá fora, no meio tem aquele pezão direito. Ah, tô ligado, dentro da entrada do Objetivo tem a escadaria ali. Não, mas pra cima, tem um, antes dos estudos, tem um saguãozão alto, pezão direito, onde tem os vidros lá no meio do prédio. O programa era feito ali. Cara, e tinha um palquinho que tinha que pegar uma escadinha e entrar. Tipo montar um queijão, sabe? A galera comia feijoada aqui. Era meio o almoço com as estrelas, lembra desse programa? Sim, sim, lembro. Os convidados ficavam comendo a feijoada do Bolinha. Era meio isso o programa. E as atrações comendo. Meu irmão, vem a Bete Carvalho. E ela... A Bete Carvalho. Bete Carvalho! Bicho, ela dá uma trupicada. Nossa, velho. E ela vem assim, ó. Ela entra assim, ó. Meu Deus do céu. Ela entra pegando. Ela entra assim. De lado. De lado. E caindo de orelha. Bá! Ao vivo. Não. Cai de cara. Como é que você aguenta viver o Ceará? Não aguenta, não aguenta. É o Ceará. Eu não aguento. E o Jabba, todo mundo... E a gente, ó... Mas a gente chorava de rir. Não aguenta. A tia catando o cavaco, ela... Essa que eu vou, toda sem graça. Ao vivo. E a gente assim, cara... Ela ficou tão puta com a gente, velho. Pegou uma puta pilha. É o que a gente fazia no Ratinho. Meu irmão, a gente chorou. Eu, o Ceará e o Jabba, a gente azucrinava. O Ratinho ficava puto também. Não, e o Ratinho também se habitava. Porque a gente, quanto mais putaria tiver, melhor, né? Com certeza. Você não quer ver o bagulho normalzinho, não. O nego tá caindo de orelha, você tá caindo de novo, filha da puta. E o Ratinho cala a boca. Não. Causando, velho. Causando. Você quer ver o Cico pegar fogo. Tem uma história boa dessa... Você lembra desse programa do Ratinho, que tinha, que o Bola fazia, e o Japa e o Ceará? Faz tempo. E vocês eram tipo um júri que tinha... Eu não era, eu não era, eu não era. Eu, o Ceará e o Japa. Essa história é muito boa, do cameraman. O macaco? É. Essa história é foda. Fica as porra de circo e tal, o cara foi com o chimpanzé na corrente e tal. Chimpanzé do circo e tal, o circo não sei o que lá. Ao vivo, ao vivo. Ao vivo. E o chimpanzé lá, os câmeras e tal. E o chimpanzé na corrente. E nós sentadinhos assim. Imitando o macaco. Bicho, daqui a pouco o macaco só deu uma olhada assim, velho. Ficou com ódio. Porque ele ficou puto. Ele catou o cabo do câmera e puxou. Ele puxou o câmera, porque a câmera veio. Conforme o câmera veio, o macaco dava nele assim, de soco. O ratinho, pelo amor de Deus. E a gente gritando. Ele, seus filhos das putas, cala a boca. Bicho, o macaco bateu no câmera. Começou a quebrar o estúdio. Destruiu a câmera, saiu correndo, arrastando o cara com a corrente. Falei, bicho, o que nós fizemos? O ratinho, seus filhos das putas. Pergunta pra ele. Até hoje, cara. Mano, o macaco ficou o demônio, cara. Esse chimpanzé, sabia que o chimpanzé, ele tem a força de 14 homens? Então, eles irritaram. Imagina com porrada que ele deu. Ele destruiu a câmera, ele fez uma cagada. Eu imagino, o Ceará ficou assim. Isso mesmo, isso mesmo. O bicho foi pegando uma ira, só quebrando o estúdio, que era ao vivo. O ratinho é culpa de vocês. A gente, não. Bicho. Você quer ver o bagulho pegar fogo. É impagável. É impagável. Não tem momento. Olha, eu juro pra você. Depois você fala, puta bosta. O teste do DNA do ratinho é um dos momentos mais icônicos da televisão brasileira, né? Ah, sim. É muito legal. Não é? Não quer ser em pancadaria. Agora, acho que não tem mais, né? Não tem mais. Eu acho que não também. Eu amava que ele vinha, você não é o pai. Ele não é o pai. Se era o pai, brigava. Se não era, brigava também. De qualquer jeito. Brigava de qualquer jeito. E eu adorava que o Marquito provocava as mulheres, puxava os cabelos. A gente ficava assim, ó. Bicho, aquilo ali é um negócio, você rir, né? É. Você rir. Ai, cara, que demais, cara. Já participou do rolê de trânsito ou não? Não, eu fui no Ratinho agora esses tempos. Primeira vez que eu fui, foi agora há pouco tempo. É? Porque eu fui lá, você jure do circo. Ele entendeu ou não? Entendeu? Ele falou, é, brigado. Ele falou, brigado. O Ratinho é maravilhoso. Não, mas ele entendeu o humor ou não? O Murilo entendeu. Ele entendeu? Não, eu fiz bastante piada lá, do estilo Ratinho, que ele adorou. Ah, você fez? O Ratinho é maravilhoso. Eu sabia que você fazia piadas estilo Ratinho. Ah, é, tipo ele falando, falando um negócio de, ele fala mandioca. Eu adoro essas coisas. Ratinho é maravilhoso. Eu adoro aquela parada assim. Cascar a mandioca, Ratinho. Ele, uuuh, epa. Ratinho é demais, cara. Rapaz! Tchum, tchum! Ratinho! Ratinho é demais, cara. Eu me lembro do... Eu adoro aquele quadro que é... Qual o nome da princesa que libertou os escravos? Maravilhoso. A tia. A tia é... Princesa... Craudete, Craudete. 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 Bicha, aquilo é maravilhoso. Bom, vamos pro superchat, Boletá. Bora, irmão, bora. Pra você aí que mandou a mensagem. Tô com dor de cabeça por causa do Igor. Porra, Igor, eu tô muito feliz de te ver. O Igor é sensacional. Depois de tanto tempo, já... O pessoal que mandou perguntas aí no superchat. Obrigado, pessoal. Tá aqui o Leandro Marques. Ele não mandou a mensagem, Leandro. Porra, valeu. Pô, Leandro, manda aí, irmão. Fala aí com o seu porco aí no chat e de repente ele pode te ajudar. Manda que a gente lê outro dia. Davi Araújo, bola, Ceará. Riguinho do Brasil, eu amo vocês. Igor, lamento pelas suas perdas, mas tenho certeza que seu pai e seu tio estão te vendo e continuam se orgulhando de você. Davi Araújo, caminhoneiro nos Estados Unidos, salvando a gente. Ó, Davi. Caminhão. Porra, Davi, um abraço aí. Valeu. A da Karen aí, ó. A da Karen, tchau, você é maravilhosa. Igor, quanto você cobra para vir em casa assustar as crianças no Halloween? Ó, dando um lanche, um Guaraná Antarctica, eu vou feliz. Boa. Valeu, Karen, você é demais, meu. Você já fez isso, assustar criança em Halloween? Não, mas eu já fiz, já, show na casa das pessoas, já. Você fez show em casa? Já, já. Mas de assustar ou não? Não, não, show mesmo assim. Intervenção. Mãe, pai, filho sentado olhando na minha cara. E aí, é meio estranho, né? Não, foi legal, mas me senti uma grande, a pior stripper do Brasil, né? Se vendendo por pouco assim, né? Não, não, mesmo, para ser feia. É horroroso, né? Ítalo Sérgio. Bola, manda parabéns para a minha esposa, ela é sua fã. No começo do casamento eu tinha muitos ciúmes, mas aí resolvi engordar 20 quilos e ficar parecido contigo. Obrigado, irmão. Como é que é o nome dela? O nome dela é Mariana Oliveira, de Fortaleza. Então, Mariana Oliveira, um beijo para você. Seja casada com outro bola aí, valeu. Um abraço, tudo de bom. Agora é você, carica. Parou aqui no Itaú Sérgio. O Dick Ticaragateca. Dick Ausper. Ele mesmo. Carioca e bola, saudações. Pede, por favor, mandar um feliz aniversário para ela, que faz 16 anos hoje e está no Japão. Dizer que eu a amo muito. E também uma sessão de xingamentos nela, porque está fumando cigarro. Eita, porra. Mas como é que é o nome da pessoa? Mas como que ela chama? Ah, carioca e bola. Eu, de novo, quero agradecer por vocês me tirarem da solidão aqui nos Estados Unidos. Vocês são os melhores do mundo. Em breve, os maiores. Obrigado. Mas não tem o nome da pessoa. Rumo aos 600k. É nóis. Abraço e tudo de bom. Dick Ausper. É, mas o nome da pessoa. Ô, Dick, como é que é o nome da pessoa, Dick? Do Japão, irmão. Que está fazendo 16 anos. É esse lugar que tem pouca gente. É, carioca e bola... A gente pode inventar o nome, né? Pede um favor para mandar um feliz aniversário para ela. Ela quem? É, Maria. A Tincocho no Muro. Bom, fala com o seu porco aí. Como é que é o nome dela? A japonesa. Tincocho no Muro, a japonesa. Tu já deu uma encoxada no muro? Tincocho no Muro, um beijo, você. Já deu uma encoxada no muro? Eu não gosto de lugar áspero assim. Você não gosta? É, é. Onde é gostoso? Você fala o negócio de porco. Eu também não. Eu também não gosto. Portão é bom. O namorado é em Portão. Bom na caminha, gostosinho, né? Pegar um teto na bunda, hein? Não é legal. Na bunda não é legal. Não é legal. É dizer que aqui não é a fé. Ai, é... Guilherme Gomes, boleta. Daqui a pouco o Dick Ausper, de repente, manda ela aqui. É uma sessão de xingamento. Dick, ainda dá tempo. Fala com o seu porco aí no chat. Vê se você manda o nome da pessoa que está fazendo 16 anos. A gente lê aqui no ar. Vamos lá. Guilherme Gomes. Quando minha tia morreu, nós fomos ao cemitério levar o caixão. E na entrada dei a mão pra minha mãe. Andei mais da metade do cemitério com a mão dada com ela. Quando eu olhei pro lado, era uma véia que eu nunca tinha visto na minha vida. Caralho, Guilherme. Você é louca de mão dada com a pessoa errada, irmão. Mas tá valendo, Guilherme. Um abraço. Não, mas ele sabe que essa mulher nem viva tava. É, então. Mais uma história que o povo conta. Eduardo Almeida. Parabéns, Bola e Carioca. Obrigado, irmão. Melhor podcast. Valeu. Igor, jogastes fora a camisa do boneco Josias que eu dei pra ti na pizzaria em Ribeirão Pires? Abraços benignos. Não, eu guardo tudo. O que te deu é o Eduardo Almeida, te deu uma camiseta. Tá guardado. Eu não uso pra não estragar. Mas eu guardo tudo. Você é acumulador? Não, acumulo não. Por exemplo, eu guardo tudo e depois de um tempo eu pego e taco fogo. Faz uma fogueira de São João. É, só dar o tamanho da fogueira certinho que eu quero. Depois aí eu... Ai, caralho. Puta, esse nome não dá. É Chultaís, é isso? Painter. Eu não tô lembrando. School. Chult. Chultaís. Chultaís. Painter. Bom, enfim. Sou muito fã do Boleta. Obrigado, irmão. Igor é mais louco que um piolho verde. Verdade. Piolho verde é louco? Não sei. Sou fã desse psicopelta. Obrigado. Um abraço desde a Fran... Desde a França. Olha aí, tá na França. O Giduim. É, uma vez encontrei o Zuckerman e daí dei uma carona pra ele. Mais perdido que bola no milharal. Amanhã o Zuckerman tá aqui, né? Um abraço... Um abraço... Um abraço aqui pra ele, pro Simas. Simas. Valeu, Simas. Simas. Mas se masturbando? Simasturbo. É isso? Simasturbo e Caio Pinto. Olha que... Que dupla, maravilhosa, né? Que coisa nova que ele falou. Não é verdade? Ah, que beleza. E ainda não veio a mensagem ainda do... Depois ele manda aí. É do... O seu pouco, qualquer coisa, manda aqui no meu messenger. Agora os anúncios. Vamos lá, os anúncios. Comidinha do chefe. Sempre tá com a gente. Obrigado, comidinhas do chefe. Muito obrigado, pessoal da comidinha do chefe. Parece que mandaram uma mensagem semana passada, não veio. Agora veio a mensagem. Boa, boa. Marmita. Comidinhas do chefe. Faz coisas chupetas. E aí, bonitão, que tal uma comidinhas do chefe e o... Que tal uma comidinha do chefe hoje? Então vem aprender comigo receitas simples e gostosas. Então você vai lá no YouTube... Que sabor. Comidinhas do chefe é o nome do canal. Eu não tô mais cozinhando, não. Tô comprando só uma marmita fixa. Mas com os caras aqui é facinho, eles te ensinam tudo, cara. Ai, que legal. É legal, bem legal. Comidinhas do chefe, tá bom? Boa. Vem aqui no Drone. Drone.ly. Isso. Só pra divulgar o Instagram. Arroba drone underline ly. drone underline ly. E manda um abraço pro João Danica. Um abraço pro João Danica. Valeu. João Danica, conheço. Eu também. SC APP. Programação Trader. Quer aprender a programar nos principais sistemas de análise e operação do mercado financeiro? Procure SC APP. No YouTube, tá? SC APP. Até a Paloma Trader consegue aprender. Muito bem, APP. Muito que bem. SC APP. Isso aí. É. Polífono Oficial. Olá, bola carioca. Olá. Diga pra quem quer aprender um instrumento musical. Oh, que legal. A Escola de Música Online. Polífono. Em apenas... Com apenas um real por aula. Caramba. Olha aí, ó. Que legal, cara. É polífono, mas não tem acento, né? Então, eu não sei. Bom, tá aqui. Como tá escrito polífono? Polífono. Polífono, pronto. É, não tem o acento. Polifono. Polifono. Polifono Oficial. Tá bom. Tá bom? Polifono. Polifono. Tá bom? Então, com apenas um real por aula. Olha que maneiro. Que demais. A Escola de Música Online Polifono. Tá bom? O Igor é muito engraçado. Um abraço de um fã do Canadá, Flávio. Que louco, cara. Você quer a Luísa, que está no Canadá. Que louco. Lembra da Luísa no Canadá? Que louco, cara. Dom Leão, o bravo. Gosta de mistérios e terror como o Igor? Opa, aí sim. Que tal ler um conto de mistério? Eita. Vão no Amazon e lenham o e-book O Padre na BR-040. Isso dá medo, hein? É verdade, hein? Olha aí, ó. O Padre na BR-040. Se me odeia, desde na BR. Olha aí, ó. Está dando a dica do e-book aqui, ó. Vai na Amazon. O Padre na BR-040. Leiam o e-book O Padre na BR-040. Você gosta desses contos? Ah, nunca li, não. Nunca li. Mas se eu vou, vou ler esse daí do padre. É? O Padre na BR. O Padre na BR-040. Que medo, né? Agora aqui, o Matheus França. Bastante especiais. Sou maestro, cantor de ópera aqui na Suíça. Tenho respiro de vida, risos vendo-os. Inteligência, simpatia e humor. Muito obrigado. Obrigado. Seria muito feliz em conhecê-los pessoalmente. Acima disso, que Deus cuide de você e sempre. Amém, Matheus. Obrigado. Amém. E que ele cuide de você também, meu irmão. Valeu, Matheus. Muito obrigado, cara. Pô, que engraçado, né? Quanta gente de fora do Brasil, né? Que saudade do país. Muito Canadá, França. Que legal, cara. Legal, né? Muita gente fora, né? Obrigado pelas palavras, Matheus França. Muito legal. Caminhoneiro nos Estados Unidos. Tudo sem green card, mas tudo muito feliz. Tudo ilegal, mas tá tudo certo. Foram tudo no porta-luvas, os caçols de América, mas estão felizes. Estão pedindo pra você cantar Deep Web. Tudo ilegal, mas vambora. Vigando de novo. Como é que é Deep Web? Pra fechar? Pra fechar. Antes eu queria dar os recados, né, Bola? Pra fechar. Pode dar, lógico. Ó, ainda não chegou aqui a pessoa que tá fazendo 16 anos hoje. Eu não queria perder a oportunidade de mandar a mensagem, mas o seu porco não mandou. Não chegou o nome, né? A ver que o cara não mandou, né? É, infelizmente. Mas vai, pra pessoa que tá no Japão, o que você tem a dizer pra ela? Parabéns, cuidado com o tsunami e o terremoto que tem muito aí. Cuidem-se. Obrigado por tudo e ter caracateca pra vocês. Mas que é um xingamento pra ela, 16 anos. Ah, pra vagabunda, um abraço pra você. Pessoa lazarenta, safada. Não vai dar pra japonês que japonês tem pinto pequeno, tá bom? Olha, acabou de chegar uma mensagem. Qual seria? Manda aí, seu porco. Manda a mensagem aí que eu tô de olho. É o nome da menina, será? Não sei. Eu acabei de xingar, coitada. Ele acabou de mandar aqui mensagem nova. Mora. Bom, antes de vir a mensagem, pode apagar tudo aqui, seu porco. A música do... Antes disso, não. Olha só humilde, gente boa. Nós vamos encerrar com o Igor. Mas, Bola, eu queria muito agradecer, primeiramente, a você, que é meu amigo. Obrigado, pô. Eu que te agradeço. De poder ter a oportunidade de abrir mais um dia aqui do nosso podcast. Tamo junto. De poder mais um dia da minha vida poder estar ao seu lado. Não sei se isso é bom, mas tudo bem. Tudo bem, mas poder estar trabalhando com você, um cara que eu conheço há muito tempo. Pô, obrigado. Agradecendo de verdade, de coração, a Ativa Investimentos. Legal. Que tá viabilizando as nossas quartas a partir de agora. Você vai aprender a fazer investimento e fica tranquilo. Então, valeu, pessoal da Ativa. Sejam bem-vindos. Eles são demais, cara. Espero que dê match aí com o nosso... Vai dar match. Com a nossa audiência e que a gente também, de certa forma, ajude as pessoas a economizar uma grana e realizar sonhos. Perfeito. É por isso que a gente tá aqui. Perfeito. Com a Ativa. Você entrar nesse QR Code, abrir sua conta de graça e a partir de um real você pode investir. Aprenda a guardar um pouquinho, a juntar um pouquinho, a se organizar financeiramente. Vai te fazer bem. E realizar aquilo que você quer. Com a Ativa, você consegue e ela tá aqui pra te dar esse apoio. É isso aí. Pessoal da Ativa, muito obrigado pela confiança. Valeu, Ativa Investimentos. Pelo apoio que vocês estão dando pra gente. É mais um dia. A gente fica muito feliz de poder estar realizando o nosso sonho de ter o nosso programa com parceiros tão legais. Então, gentilão, um beijo a todos vocês e obrigado pela oportunidade. Valeu. Né, Boleta? Ótimo. Aqui, ó. Bilheteria Express. Bilheteria Express. Carioca e Bola. Passando pra avisar que no site da Bilheteria Express tem mais de seis apresentações do Igor. Caraca, irmão. Que legal, Bilheteria. É, tem show em todo lugar. Olha aí, ó. Ingressos pra ver o Igor e os melhores comediantes da atualidade. Você vai entrar lá no bilheteriaexpress.com. Tudo junto. Que legal, que legal, cara. Bilheteriaexpress.com. Aí você vai lá no Buscar, bota Igor Guimarães. Tem show dele pra caramba. Você já compra e já vai ver o show. Eu vou fazer show em Campo Grande mês que vem. Vou fazer show em Florianópolis. Eu vou fazer show em São José dos Campos. Hoje eu faço show em São José dos Campos. E faço show em São José dos Campos. Hoje, é. E mais pra frente em São José dos Campos também. Dia 30 agora no Teatro Gazeta. Que legal. Dia 30 de outubro é... É amanhã, né? Amanhã. Amanhã. Que horas no Teatro Gazeta? Amanhã às oito lá no Teatro Gazeta. Olha que legal. Que legal, cara. E um monte de lugar. Em novembro eu tô em cartaz com meu solo lá no Morumbi Shopping. No mês de novembro todinho. Todos os sábados de novembro. Todos os sábados de novembro você vai estar no Morumbi Shopping. Isso. Eu fiz antes da pandemia. Eu fiz um só e acabou. Aí teve a pandemia. Fiz um só. E é com máscara o show? Não. Agora eu acho que você tem que ficar de máscara. Mas agora parece que a capacidade já voltou ao normal. Você pode lotar. Ah, mas de máscara. Mas de máscara. Mas como é que ri de máscara? Do mesmo jeito você ri sem. Como é que é? É a mesma coisa. No meu ninguém ri. Só chora. Igor. Salve a live. Irmão, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Obrigado você. Você é demais, cara. Boleta. Quero que você volte mais vezes. Eu sou muito seu fã, cara. De verdade. Você tem um carisma absurdo. Obrigado. Você tá louco. Você é um comediante especial. Eu acho que hoje eu fiz um pouco de cocô na calça. Tanto que eu ri. Você é um talento único. Eu acho que eu fiz. Você tem um talento gigante. Obrigado. Eu sou muito fã de vocês. Cada vez é sempre uma alegria. E como foi bom trabalhar com vocês. Vocês fazem parte da minha vida. Obrigado, irmão. Pra sempre. Obrigado, cara. Que Deus te abençoe. E que pra encerrar esse encontro bacana... Musiquinha, musiquinha. Deep Web, pra internet. Pessoal, amanhã estamos de volta com o Daniel Zuckerman. Amanhã vai ser bom também demais. Dani Zuckerman, a partir das duas da tarde. Eles são um lelé também. Muitas histórias. Meu grande amigo. Nosso grande amigo, né, Bola? Daniel Zuckerman. Pede pra ele contar que agora ele tá andando a cavalo por causa da namorada dele. É mesmo? É. Ai, que cuzão tá bom. Virou a Amazônia. Virou o Dota. E semana que vem é a semana do Oscar, Bola. A semana que vem. A semana do Oscar. Inacreditável. A agenda foi marcar. Deu Oscar Schmidt, Oscar Filho, né? Ficou tudo depois? Acabou? Não vai ter mais a semana do Oscar? E Oscar Niemeyer também. Calma. É que você tá muito adiantado. Ah, não. Tá. E vamos tentar botar o outro Oscar então também. É. Vai ter Oscar Schmidt, Oscar Filho, né? Então semana que vem temos grandes Oscars. Grandes nomes do Oscar. É, porque muda e a gente fica aqui vendido. Não, não mudou nada. Mudou uma. Mudou um Oscar. Sem querer. Sim, porque... Chamei de Oscar na hora. É? Falou Oscar. É, qualquer nome, é. É, Paola Oliveira, que é Oscar. Ela merece um Oscar. Pra encerrar, Igor Guimarães, Deep Webber. Vai, irmão, manda, manda. Vamos do meio. Vai. Gente engolindo dentadura, eu vi sim. Show do Tiago Ventura, eu vi sim. Um cadeirante chamado Benjamim. Enterrando pênis no jardim, gente atirando com fuzil. Eu vi sim. O Raul Gil em Chernobyl, eu vi sim. Dois diabéticos comendo um pudim com creme de amendoim. Que lugar perigoso me deu um pavô. É a Deep Web, meu amor. Eu vi sim. E aí